Em 2024, embarcamos juntos nessa jornada incrível. A parceria que construímos é mais do que colaboração. É a força que impulsiona nossos sonhos. Que este ano seja repleto de conquistas, superações e momentos compartilhados. Juntos, somos capazes de transformar desafios em oportunidades, inspirando otimismo e crescimento mútuo. Que cada dia seja uma página em branco para juntos escrevermos uma história de sucesso. Avançamos unidos, confiantes de que o trabalho em equipe é a chave para alcançar novos horizontes. Vamos enfrentar os desafios com determinação e celebrar as vitórias com gratidão. Quero que 2024 seja um capítulo marcante em nossas vidas, repleto de realizações e prosperidades. Juntos, somos insuperáveis. Feliz 2024 para todos nós.